Pode deixar a flecha Fala aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Deus abençoe todos vocês Fé, foco, amor no coração E vamos lá Galera, o vídeo de hoje é sobre isso aqui Deixa eu estar com esse guidom aqui Esse guidom aqui Ele é um guidom da monarca, certo? Aí eu fiz uma restauração nele aqui Eu soldei aqui e soldei aqui Porque ele era quebrado aqui Por isso que o cara jogou fora Certo? Então eu fiz uma restauração nele Aí eu estava utilizando Aí eu estava utilizando Aquele parafuso aqui Que é o daqui de dentro Que ele acocha aqui dentro Que ele puxa essas pecinhas Ele é meia cana Ele é meia cana É bem fácil fazer um suportezinho desse É só arranjar um aço Fazer o corte aqui Na dimensão, meia cana E fazer um sistema de prender guidom aqui E pronto Parafuso Vamos lá Já tem vídeo no canal Eu ensinando Que esses parafusos aí Às vezes eles estrompam aqui Quando eles não estrompam aqui Eles estrompam aqui a cabeça E vou baixo Quando eles estrompam a cabeça O que é que eu faço? Pega uma porra maior E bota e solda E aí ele vai pegar Uma nova chave E vai ficar com mais força Já resolveu o problema Igual bike Mas quando é o parafuso É isso que é a dica Que eu vou dar agora Eu vou fazer uma atualização E uma Deixa o flash Eu vou fazer Parou Eu vou fazer uma atualização E uma modernização Eu vou pegar Esse tubo aqui Que ele tem duas porcas Tem duas porcas É um padrão de parafusos Que eu achei Ele é mais grosso Do que esse Porque um parafuso desse Galera Vamos combinar Para um sistema de direção Seja da Calói Da Monark Motonbike Qualquer bicicleta Está fino Está muito fino Então Por que que não faz grosso Então eu A melhoria que eu vou fazer É essa Um sistema mais forte Mais grosso Então como é que a gente faz A gente pega um desses aqui Parafuso Um pouco mais grosso Que ele tenha duas porcas Tudo seja de aço Que dê para soldar Aí Aqui eu tenho várias Coisas lá Que eu acho Várias porcas Tem outros parafusos Né Tem outros parafusos aqui Tem até um suporte Aqui Mais ou menos bom Para restaurar Pedais de suporte De outro Chapa Outros parafusos Tem um suporte Modelo de papelão Que eu fiz Só para ter uma base Tem aqui Aí Aí eu tenho aqui também Pecinhas Pecinhas justamente Pecinhas que a galera Joga fora Estrompadas Pecinhas estrompadas Aí tudo que eu vou fazer Agora é arranjar Uma que entra aqui Essa aqui Não entrou Quase entrando Entrou Grigou bikes Mas eu não achei Uma que entra E passa uma broca Fura uma broca Que ela passa Aí O que eu vou fazer É a mesma coisa Que eu fiz aqui Como vocês podem ver Aqui Tem uma porca Soldada aqui Então vocês mataram A charada O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou pegar Esparafuso Do um lado dele Eu vou fazer A cabeça dele Com essa porca Soldar E do outro Eu vou pegar Botar dentro De uma bicha dessa aqui E soldar Essa porca aqui Assim Que aí ele vai ficar Não está estrompado Vai ficar bom E vai pegar roxo Aí eu meço O tamanho do outro Aqui Certinho Onde é o tamanho Começo Abri aqui E corto Entendeu Então o esquemazinho É só isso É de como pegar Coisas Quebradas Estrompadas Que não presta E como usar Para Restaurar Aí você pega E faz aí Do seu jeito Aí o que você puder Certo Tanto que o problema É que Que fique bom Pronto Vamos usar Essas duas aqui Aí Passar a broca Nela Já já E depois A gente faz A solda Jungle bikes Mas esse Parafuso É aço Carbono As porcas É aço Eu sei que Solda aqui E a outra Vai ficar aqui Mas isso aqui Não é aço Como é que eu faço Galera Você pode pegar Um pedaço De tubo velho De aço E fazer Essa peça E aí Ao invés De você botar A porca Aqui Como você ia fazer E soldar Aqui Você coloca A porca Aqui dentro Assim E aí Solda Vamos dar um exemplo Como se fosse Aqui Aqui é um pedaço De bicho de aço Bota a porca Aqui Isso aqui É aço Carbono Aço Com aço Da união Perfeita De solda Não trinca Não quebra Solda E depois Essa daqui Vai virar A peça Daqui Entendeu Mas lembrando Se você tenta Soldar com as peças Originals Se não tiver Aí é que você Tenta fazer Uma de aço Carbono Certo Então a dica Era só essa Aí Tem Várias dicas Do meu canal Aí galera Só sobre isso Como escapar Como montar Bicicleta Do zero Os caras As vezes Os caras Até Fica assim Meio que Encabulado O cara Ajudou Aí mesmo Fez a bike Aí Ficou boa Gostei Vou me inscrever Vou curtir Então se inscreve E curte Certo Estalando Guidon Tem até Esse projeto Que eu fiz Aqui Tem até Esse projeto Que eu fiz Aqui Que foi Do garfo duplo Tá vendo Pra cá O garfo duplo São dois Garfo soldado Um no outro E soldado Aqui Só lixar E pintar Fica no ponto Aqui Vai ter Uma peça Que é o garfo Duplo Justamente Pra ter Mais segurança Porque como Só um garfo Velho Não pode Só soldar Aqui E tentar Usar Que vai Às vezes Ele quebra Então Sendo assim Ele não tem Perigo De quebrar E faz Tempo Que eu queria Fazer Um garfo Desse Aqui Então valeu Galera Tamo junto Valeu